Frente ao Bolton, uma equipa que nem sequer anda agora. A foto com o Cleverson, na apresentação com o Ferguson. Como extremos, o Gardner, todos eles atrás do Cristiano e não conseguiam segurar. Depois, o que é que pode ainda, e eu recordo que tem 36 anos. Este jogo tem uma carga, e ele teve muitos grandes jogadores no Man United. É uma figura muito paternal. Fora com o Aston Villa, e na última ronda empataram em casa a dois. Estão ambos de fora, mas também o Phil Jones e... Destaque para a ausência de Callum Wilson, principal. 4-3-3, assumido por Solskjaer. Os três quartos do campo, como Greenwood, se pode instalar da direita para o meio no centro. O cruzamento da Wan-Bissaka, o quarto não é perfeito. Cristiano, Miguel Almiron. Portanto, só foi anunciado. Pugba. Bruno Fernandes a servir, Cristiano. E ali, tem aqui várias ausências, esta equipa do Newcastle, Cristiano ali. Mas que não é revelável. A mata sair sem perigo. A mata de Joe Ellington. Rapaz, bola espetacular de Pugba. Era difícil para Bruno Fernandes. Porque ele tenta servir. Mais uma bola de Bruno Fernandes. O corte ainda a Cristiano. Tentar o remate de Andy. Diria quase impossível. Não sai bem. Ponto da pés-baliza para o Newcastle. Cristiano. Ainda Cristiano. Pedalada de Cristiano. Cruzamento. É mais remate porque vai direto à baliza. A bala lateral sem perigo. Cruzamento de Bruno Fernandes. Equipa do Newcastle. Passo longo da Clark. Quarta de Rafael Varane. Amigo do pai do Woodman. Também foi o guarda-rede. Falta sobre Bruno Fernandes. Os dias é emprestado também pelo Arsenal. Pugba. Bala a passar as mãos. Seu também não tinha grande mínimo para dar ao Bruno Fernandes. Só se fosse levantando a bola. Tinha de estar em punizinha à bola. Cruzamento. Cruzamento a sair. Canceamento. E grande oportunidade. O Varane. Grande oportunidade para. E o pontapé. Pede Almirão. Bate até Luke Shaw. Nova possibilidade de remate para Richie. O desvio e a encaixa. David Herrera. United. Luke Shaw. Saída do Woodman. O nível em termos exibicionais. Ainda por mais com este. Levar o United à liderança. Tenta ali passar por entre as pernas. Cristiano. Também interessante no corredor. Precisamento a bater. Bruno Fernandes. Bem jogado por Samáxima. A conseguir o cruzamento. Corte de Luke Shaw. Bruno Fernandes. A tentar aqui aproveitar o adiantamento. De Fred Woodman. A cidade do Joel. Também o Almirão. Para servir o Samáxima. Muito risco. Atenção ao Newcastle. Péssima opção. Péssima opção. Precisamente o Will. Tinha dois jogadores no apoio. Mande. Agora a saída. Bruno Fernandes. Vai para o remate. Bruno Fernandes. Pontapé desvio. E quase. 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 Que Jadon Sancho. Conseguia aproveitar. Um remate que não consegue ganhar o Richie. Pois Varane. Bruno Fernandes. Assistência para Jadon Sancho. O remate de Sancho. Sofre um desvio. E dá pontapé de canto. Mas diria que é a primeira vez que tem espaço o United para chegar à baliza. De Woodman. Agora tinta de longe. Ainda Greenwood. Cruzamento. Vai para dentro. O pé esquerdo de Greenwood. O Eliud desvio. Vai marcar Ronaldo. Ronaldo. Golo do Manchester United. Cristiano Ronaldo. Sim. Ouve-se em Old Trafford. Com o golo de Ronaldo. Ainda não tinha tido nenhuma oportunidade. Basta o que tinha feito na Premier League. Tinha sido perante o Arsenal. Daquele lance e da bola que não foi agarrada pelos cruzamentos do David Beckham. Da supremacia do Eric Cantona e do... Cristiano dá então vantagem ao Man United. 1-0. Golo a fechar a tempo real. Porque o jogo ainda não terminou. Mas há condição. Tira dois da frente. O passe para o Anbisak. Cruzamento no segundo posto. Bingham. Atej. Uma enorme competitividade. Steve Brussina com o Sancho. Cristiano. Por menor de qualidade. Bruno Fernandes. Jogador mais deste Newcastle. Bem jogado. Cruzamento muito largo no segundo posto. Ainda recebe o Richie. Matic. Ponta pé do Matic. A sair muito longe do alvo. Do Newcastle. O Samaxima tem o apoio. Bem jogado. Pode ir para o empate. Remate. Golo. Empate ao Newcastle. 10 minutos da segunda parte. O lateral direito espanhol. Manquillo. Faz o empate. E gela uma parte de Old Trafford. Porque a outra vai à loucura. Os adeptos dos Magpies festejam no Teatro dos Sonhos. Um a um. Samaxima. Outra vez. Na outra. No momento do escardino. Maison Greenwood na direita. Sencho na esquerda. Cristiano. Ainda Cristiano. Remate. Golo. Cristiano Ronaldo outra vez. É impressionante o homem. 2 a 1. Marca Ronaldo. Duas oportunidades. Dois golos. E de facto não há. Não há muito a dizer. É Cristiano. É igual. Não esquece do estado. Muito importante. Luke Shaw. Atenção. A possibilidade de cantar para Luke Shaw. Cabeceamento de Varane. E eu julgo que estava o Maguire. De logo. Charlton Invest. Atenção a Shaw Wellington. Remate e defesa. Defesa complicada. Para David Arré. E o Newcastle diz que ainda não acabou. Outro vez que é acontecido. É. Em 2010. Regresso do Rei. No fundo é isto. Regresso do Rei. All traffic. Atenção a todos joga com jogadores muito velozes na frente normalmente. O Zaman todo de Greenwood. Não chega Bruno Fernandes. Bruno Fernandes vai para o remate. Bruno Fernandes. Ponta pé. Golo. Que grande golo de Bruno Fernandes. Que momento espetacular de Bruno Fernandes. Chega aqui ao golo 44. Com a camisola dos Red Devils. O golo 4 esta temporada passa a ser o melhor marcador do United. No campeonato está feito o tal 3 a 1. Com fortíssima influência portuguesa no time. Portanto a Pogba. Bem jogado. Lingard. Remate. Golo. 4 a 1. Jess Lingard. Fixa. O resultado final. Há pouco não foi egoísta. Tentou servir Cristiano. Agora tinha o caminho da baliza aberta. Depois de um lance. Depois de um passe. Que é muito bom. de Pogba.